A velocidade e a capacidade dos computadores têm crescido exponencialmente a cada um ou dois anos desde as décadas de 60 e 70. Agora, a inteligência artificial, aliada a esse poder de processamento, está à beira de superar alguns dos maiores desafios tecnológicos. No entanto, os cientistas advertem que a humanidade está enfrentando uma encruzilhada crítica. A direção que escolhermos nas próximas décadas moldará o destino de nossa civilização por gerações futuras. A questão que se coloca é se um dia alcançaremos o mais alto nível de avanço tecnológico, tornando-nos uma espécie interplanetária capaz de colonizar galáxias inteiras, ou se nossa própria tecnologia nos condenará. Mantenha-se atento para descobrir. Em 1964, o cientista soviético Nikolai Kardashev apresentou uma teoria inovadora. Ele propôs que todas as civilizações, independentemente da raça ou cultura de seus habitantes, precisam de energia para se sustentar. À medida que a sociedade cresce e se desenvolve, suas necessidades energéticas aumentam exponencialmente, impulsionadas por fatores como o crescimento da população, o aumento do nível de vida e avanços tecnológicos. Para medir o nível de consumo de energia, Kardashev concebeu três níveis de civilizações, mas outros cientistas sugeriram mais quatro níveis. Cada tipo de civilização se distingue pelo seu consumo de energia e pelas tecnologias que utiliza. Atualmente, estamos em uma civilização tipo zero, que consome quase todos os recursos naturais do planeta para obter energia e utiliza foguetes alimentados por energia química para exploração espacial. No entanto, espera-se que a humanidade atinja o nível de uma civilização tipo um nos próximos 100 a 300 anos. Para alcançar essa transição, enfrentaremos o A Grande Filtro, que é uma teoria que sugere que cada civilização extraterrestre enfrenta uma barreira crítica para sua própria sobrevivência, como guerras nucleares, pandemias, inteligência artificial descontrolada, asteroides ou alterações climáticas. Somente após superar o Grande Filtro, poderemos avançar para o próximo nível de civilização. Uma civilização tipo um, também conhecida como civilização planetária, terá o controle sobre todos os recursos energéticos disponíveis na Terra. Isso significa que usaremos efetivamente a radiação solar que chega ao planeta, absorvendo cerca de 71% da energia que o Sol irradia. Em uma hora, a Terra recebe 430 milhões de joules de energia solar. Se conseguirmos aproveitar toda essa energia de uma só vez, poderemos abastecer todas as nossas necessidades com energia solar, eólica e hidrelétrica. Além disso, teremos recursos adicionais para o desenvolvimento de tecnologias. Quando se trata de aproveitar o poder de uma estrela, a fusão nuclear será a chave para um avanço significativo em energia limpa e viável. No entanto, antes de chegarmos lá, precisamos superar as limitações das centrais nucleares atuais, que utilizam a fissão nuclear, têm baixa eficiência na conversão de energia, produzem resíduos radioativos e representam um alto risco de acidentes. Por outro lado, a fusão nuclear oferece uma fonte segura e praticamente limitada de energia limpa, sem resíduos radioativos. Desenvolvendo motores movidos por fusão nuclear, seremos capazes de enviar naves tripuladas para qualquer planeta do sistema solar, tornando a vida na Terra potencialmente mais confortável, e é possível que, no futuro, pudéssemos construir cidades inteiras debaixo d'água. Os avanços na medicina finalmente derrotaram o câncer e outras doenças anteriormente incuráveis em nossas vidas. No entanto, o futuro reserva ainda mais promessas para o próximo estágio de evolução e a civilização tipo 2, também conhecida como civilização estelar. Nesse estágio, a humanidade consumirá incríveis 10 elevado a 26 watts de energia. Os cientistas estimam que poderíamos alcançar esse nível em cerca de 3.200 anos. Quando chegarmos lá, teremos a capacidade de explorar as reservas ilimitadas de energia do Sol. Há várias maneiras de realizar isso, sendo a mais notável e hipotética esfera de Dyson, uma estrutura colossal com uma superfície milhões de vezes maior que a da Terra, capaz de captar e transmitir toda a energia da estrela. Alternativamente, uma estrela poderia ser envolvida por um enxame de satélites e habitats, um método de coleta de energia às vezes referido como a enxame de Dyson. Esse enxame consistiria em um grande número de coletores ou painéis solares individuais posicionados a diferentes distâncias e orientações em torno da estrela para maximizar a captação de energia. A energia coletada pelo enxame poderia ser transmitida sem fio para um local central para armazenamento e uso pela humanidade. Quando a humanidade alcançar a era da tecnologia de propulsão antigravitacional, novas oportunidades para viagens espaciais prolongadas e a colonização do sistema solar se abrirão. Os avanços na tecnologia médica também eliminarão as preocupações com os efeitos prejudiciais das missões espaciais prolongadas na saúde dos astronautas, à medida que os avanços da que a regeneração de tecidos e a extensão da expectativa de vida se tornarão realidade. Entretanto, à medida que nossa civilização continua a crescer e evoluir, é uma questão de tempo até que tenhamos que ultrapassar os limites do sistema solar e explorar ainda mais distante, desafiando os limites de nossa tecnologia. De acordo com os cálculos de Kardashev, atingir o tipo 3, ou seja, uma civilização galáctica, pode levar até 5.800 anos. Neste nível, teremos explorado a energia das estrelas de toda a galáxia e coletado dados sobre os discos de acreção de buracos negros, com incríveis 10 elevado a 36 watts de energia à nossa disposição. Teremos o poder de viajar quase instantaneamente através da Via Láctea, usando o misterioso fenômeno dos buracos de minhoca para expandir ainda mais nossos horizontes. Criaremos raças avançadas de robôs e ciborgues e exploraremos novas fronteiras além da nossa imaginação. Provavelmente, também nos aproximaremos do conceito de mortalidade, à medida que a expectativa de vida humana aumenta até seu potencial máximo. Embora esse nível de desenvolvimento possa representar o limite superior de qualquer civilização, alguns acadêmicos foram além da teoria de Kardashev e propuseram modelos para civilizações do tipo 4 a 7. Uma civilização do tipo 4 alcançaria o ápice da compreensão do universo, aproveitando seu incompreensível potencial energético de 10 elevado a 46 watts. Dominar o poder das supernovas que explodem a cada 50 anos em uma galáxia como a Via Láctea proporcionaria acesso a vastas quantidades de energia. Adicionalmente, com o controle da energia escura, abriríamos as portas para explorar os cantos mais distantes do universo, inclusive instalando-nos no interior de buracos negros supermassivos. No entanto, este é apenas o começo de uma jornada inspiradora para a humanidade. À medida que os seres humanos do futuro mergulham nos mistérios da física e da energia, eles serão capazes de manipular galáxias inteiras, apagar estrelas e moldar sistemas planetários por completo. A busca pela imortalidade poderá se tornar uma realidade à medida que transferem suas consciências para domínios digitais. Com um poder tão imenso à sua disposição, esses seres reescreverão as leis da natureza como as conhecemos. No entanto, à medida que ultrapassam os limites do conhecimento científico, eles também descobrem que o universo é muito mais vasto e complexo do que jamais imaginaram. Poderiam até mesmo descobrir a existência de um multiverso. Se os multiversos se tornarem sua nova realidade, a civilização do tipo 5 conquistará esses mundos, aproveitando uma fonte de energia quase inesgotável. Ao longo de sua jornada, os hipotéticos buracos do oposto dos buracos negros podem ser a chave para isso. A ciência se aprofundará no estudo das dimensões superiores, desvendando segredos e possibilidades que outrora eram considerados ficção. De acordo com teorias científicas, uma civilização do tipo 6 se tornará multidimensional, adentrando a quarta dimensão, uma dimensão espacial hipotética além das três dimensões de comprimento, largura e altura. Nossos corpos físicos não seriam capazes de existir ou funcionar nesse reino, mas para as futuras gerações que alcançarem a civilização do tipo 6, isso pode não ser um problema. Teoricamente, eles poderiam aprender a preservar sua consciência como energia pura, transferível de uma dimensão para a outra. O único obstáculo poderia ser a necessidade de recursos energéticos para fazer essa transição, mas uma civilização do tipo 6 talvez seja capaz de extrair energia de buracos brancos em múltiplos universos. Nessa nova realidade, ultrapassariam a velocidade da luz, viajariam para trás e para frente no tempo e superariam as limitações de causa e efeito. Depois de ouvir tudo isso, você pode pensar que não há mais níveis de avanço a serem alcançados, mas na verdade, pode haver um nível final, o pico máximo da progressão da civilização e a civilização tipo 7. Nesse nível, os seres da civilização se tornariam os criadores de todas as leis da natureza, abrangendo matéria, energia, espaço, tempo e dimensões. Não podemos sequer imaginar como seria a vida em uma civilização do sétimo tipo, ou se essa civilização poderia existir hipoteticamente. Nesse universo insondável, as leis físicas seriam completamente diferentes, e mesmo que tivéssemos acesso a elas, nunca as compreenderíamos. Em teoria, levaríamos 10 doodicilhões de anos para nos tornarmos uma civilização desse tipo. Outra ideia é que tal nível possa nunca ser alcançado, pois não se trata de uma comunicação com seres, mas da própria existência. Nem sequer notaríamos civilizações avançadas desse tipo, e, portanto, a busca por civilizações dos níveis mais baixos na escala pode ser o objetivo mais realista. A teoria dos diferentes tipos de civilizações fornece pistas para a busca, incluindo a procura por exoplanetas com condições adequadas à vida. A NASA estima que existam potencialmente 300 milhões de mundos desse tipo em nossa galáxia, embora até o momento tenhamos estudado apenas cerca de 55 deles. Os telescópios avançados, como o Telescópio Espacial James Webb, não buscam apenas sinais de vida biológica, mas também sinais de atividade tecnológica. Os astrônomos acreditam que, com a tecnologia moderna disponível, já teriam detectado sinais de uma civilização do tipo 1 se ela existisse nas regiões do espaço que já estudamos. Nesse caso, eles estariam viajando pelo espaço a velocidades que tornariam suas naves perceptíveis. Também é pouco provável que uma civilização do tipo 2 permanecesse completamente invisível. Para coletar energia, teriam que envolver as estrelas com esferas de Dyson. Se uma esfera fosse construída à mesma distância do Sol que a Terra e fosse estável, ocuparia um espaço de aproximadamente 600 milhões de vezes a área da superfície da Terra. Em outras palavras, o interior da esfera de Dyson seria muito maior que a área da superfície da Terra. De acordo com o Dr. Robert Elford, uma megaestrutura desse tipo, com o raio de uma unidade astronômica, necessitaria de aproximadamente 10 elevado a 27 kg de material essa estimativa equivale aproximadamente à massa de Saturno. No entanto, essa estimativa presume a existência de um invólucro sólido e pode não levar em consideração os desafios tecnológicos envolvidos na construção de uma estrutura tão colossal. Seria necessário uma quantidade significativa de energia e material para envolver estrelas com esferas de Dyson. Até o momento, nada desse tipo foi detectado em nossa galáxia. Houve ocasiões em que cientistas pensaram ter detectado algo semelhante a uma esfera de Dyson. Por exemplo, o Instituto CETI detectou um sinal vindo de uma estrela, levantando a hipótese de que poderia ser um sinalizador de uma civilização do tipo 2. No entanto, acabou sendo apenas um satélite militar em órbita da Terra. Em 2008, astrônomos detectaram um exoplaneta em órbita de uma estrela aná-laranja super brilhante e o chamaram de a Formalhaut B. Inicialmente, o planeta parecia um ponto de luz brilhante frio que se movia rapidamente pelo céu. No entanto, em 2014, o planeta desapareceu, deixando os cientistas intrigados sobre o motivo de seu desaparecimento. Postulou-se que a órbita do planeta poderia ter se tornado instável, fazendo com que ele se afastasse de sua estrela-mãe. Outra possibilidade é que a Formalhaut B a tenha migrado para orbitar uma estrela diferente, maior e mais brilhante em outra parte da galáxia. Mais tarde, os pesquisadores descobriram que o corpo celeste não era, de fato, um planeta, mas sim uma enorme nuvem de detritos congelados, possivelmente resultado de uma colisão maciça e violenta entre dois asteroides. No entanto, mesmo que tenhamos incerteza sobre o que aconteceu em casos como a Formalhaut B, é possível que uma civilização do tipo 2 estivesse envolvida na coleta de materiais para sua próxima megaestrutura, como uma esfera de Dyson. A incerteza em torno do desaparecimento desses objetos celestes nos faz questionar como poderíamos rastrear a atividade de uma civilização do tipo 3. Essas civilizações são extremamente raras ou talvez simplesmente não existam em nosso universo local. Astrônomos têm procurado por elas usando o telescópio de infravermelhos WISE, na esperança de detectar grandes quantidades de radiação infravermelha que civilizações altamente avançadas poderiam emitir, mas até agora não encontraram sinais de tal atividade. No entanto, os astrônomos continuam otimistas e sugerem que essas civilizações podem estar ocultas em estruturas cósmicas gigantes, cuja natureza ainda não é totalmente compreendida. Uma área de particular interesse é o chamado a vazio de buotes, que é quase inteiramente desprovido de estrelas e galáxias em uma extensão de 330 milhões de anos-luz, aproximadamente 0.27% do diâmetro do universo observável. De acordo com especulações científicas, esse espaço vazio poderia ser atribuído a várias atividades de uma civilização do tipo 3. É possível que extraterrestres tenham obscurecido galáxias inteiras, cobrindo suas estrelas com esferas de disson e movendo-as para locais desejados. Os cientistas esperam que os avanços tecnológicos na Terra permitam testar essa hipótese no futuro. Quanto à questão de encontrarmos vida inteligente no espaço, é uma questão fascinante e ainda sem resposta. A busca por vida extraterrestre continua, e os avanços na astrobiologia e na pesquisa de isoplanetas podem um dia revelar pistas sobre a existência de outras formas de vida no universo. A questão de entrar em contato com uma possível civilização extraterrestre é complexa e gera debates éticos e práticos. A comunidade científica continua a explorar essas questões com cautela, equilibrando a curiosidade científica com a responsabilidade. Agradeço a todos por assistirem ao vídeo. Se você gostou do vídeo e achou as informações úteis, por favor, deixe seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas interessadas neste tema fascinante. Compartilhe seus pensamentos nos comentários, adoraríamos ouvir suas opiniões e ideias sobre esse tópico. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de todas as atualizações e novos conteúdos. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Continuem explorando o universo do conhecimento conosco, e até o próximo vídeo!